Na tabela de preços, o quilo da carne que caiu em média 2, 3 reais na primeira semana de novembro, já está alto como antes. A gente chegou a pagar até 250, 255 na rouba. Aí agora ela já teve um aumento de 50 reais em média. A gente está pagando em média de 300 reais a rouba. O Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, o IFAG, contextualiza esse reajuste com as movimentações do mercado internacional. Com a entrada da Rússia a partir desse mês comprando e projetando a compra para 2022 isenta de imposto para poder diminuir o impacto da inflação lá na Rússia, Isso mostra que o Brasil poderá em 2022 aumentar a sua oferta de gado à exportação, podendo passar aí de 20% de exportação de tudo aquilo que produziu. Neste sentido, se a China voltar a comprar em 2022 na mesma intensidade que estava comprando, a oferta não vai conseguir equilibrar com a demanda. Consequentemente, o valor da rouba poderá subir. E o que permanece caro pode ficar ainda mais. Além da retomada das exportações, a partir de agora tem o aumento do consumo por causa das festas de final de ano. Por isso, aquela previsão da rouba da carne bovina chegar a 350 reais deve se concretizar em breve. E ao contrário do que muita gente pensa, não é uma boa notícia para o dono do açougue. Aquela família que chega aqui e compra 50 reais de carne, se o preço da carne estiver alto, eles vão comprar o mesmo 50, então abaixa a produção. Entendeu? Isso aí não é viável nem para a gente, nem para o consumidor final, para ninguém. O presidente do Cintiaçougue conta ainda sobre outro agravante. A oferta de boi está reduzida. Com essa insegurança nas exportações para a China, muitos dos confinamentos não fecharam mais boi para preparar para o final do ano. Então, assim, o que a gente encontra e ouve é uma falta do boi gordo para o mercado agora do final do ano. A Lourdes hoje levou um quilo e meio de costela, uma das carnes mais em conta e que permite muitas possibilidades para render. Você tem que usar o útil ao agradável, conseguir um preço mais acessível e fazer com que todo mundo fique satisfeito misturando alguma coisa, batata, cenoura. Diante da disparada da carne bovina, vem outra situação. Será que as alternativas, frango, porco, também sobem? Pelo menos por enquanto, o mercado interno dessas duas carnes é bem amplo e sem tanta exportação. Nós estamos chegando em uma época de final de ano, onde a carne suína é muito procurada também. Então, tudo isso pressiona, né? Mas, de alguma forma, pela estabilidade hoje do preço da carne suína, é um moderador. É alguma coisa que equilibra a balança e segura um pouco esses aumentos. A criatividade virou o principal ingrediente do consumidor. A criatividade nesse momento é importantíssima, porque você vai ter que se virar, né?